E o Javi aqui, gente, brincando No patinete dele, né amor? Eita, tu tem que descer, Javi Colocar o outro pé Vai, tocar o fogo Nossa, olha o fumaceiro Não dá nem pra ver aqui no vídeo, mas tá um fumaceiro aqui, ó Vai, Javi Vai, que mãe tá te filmando pro canal, vai Aí levanta o outro pézinho Vai cair Eu comprei esse patinete pra ele na Shopee, gente Mas já saiu o parafuso da roda De uma das rodas, né? Aí o tio dele parece que ajeitou Não foi, Javi? Tá de férias, né amor? Tô de férias, gente Vai amor, anda de patinete Senão mãe não vai te filmar mais Filmar só um pouquinho, viu? Ele gosta, gente De aparecer nos vídeos Porque ele assiste os vídeos, tá? Mãe, por que você não sai? Eu saí da frente Isso é o que? Você tá tendo paciência? Uhum Você falou o que pra mim? Isso aí é o que? O gênio? Não entendi O gênio O gênio fica assim? Uhum Entendi Pronto? Recuperou as forças? Uhum Então vai lá brincar de novo Segundo por aqui Beatriz já está assim Na faixinha Olha o tanto produto que ela usa, gente Ela usa muito produto E olha a bagunça que tá isso aqui Olha esse beco Olha isso Que bagunça E ela tá aqui, ó Mas já forrou a cama Já Tá passando pano Já arrumou a caminha do Javi E aí ela vai fazer Vai fazer o que, Bia? Macarrãozinho Pra gente Almoçar Eu vim aqui na casa de Beatriz, gente Mas eu vou trabalhar, né? Aí Eu vou Aí hoje é segunda Aí eu vim aqui Aproveitar e gravar um pouquinho, né? E o Javi tá aqui, ó Já tá tomando danone já A Heloísa tá no meu braço Aí eu falei pra ela Eu vou lavar os pratos Mas só que eu fico com a Heloísa no braço Aí ela tá passando pano aqui na casa Ela tava ouvindo música Aí ela desligou pra poder filmar Desligou pra eu poder filmar? Desligou, né? A música mata Eu achei que tu tinha desligado, mulher Pra mim filmar A música parou, então Então eu dei sorte Aí eu já vim correndo já pra filmar ela Porque é bom a pessoa fazer Como é? Arrumar a casa Escutando música, né? Eu gosto de ouvir louvor Ela escuta umas músicas assim Uma música meio perturbada, né, Beatriz? E ela dando a bagu... Como é o nome disso aí? Cheirinho Vídeo assim, gente Bem vida real Olha a bagunça que tá aqui Quer colar os pratos, Beatriz? Olha, tá vendo? Ela não gosta de colar Aí ela lava I know you told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you never said You felt that way And guess you're trying to stay strong And fake a smile Until I look away But I've known you too long It hurts to watch Your blue eyes fade to grey As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong With all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up on my thoughts Sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient Okay Just let me be me And I'll stay out of your way I can see the way you look at me I'm such a disgrace I never really asked To be brought into this place You wanna love me Well then baby I have a taste All the highs and the lows No, you'll never be the same I don't really wanna hurt you But I can't control the pain If you're sticking by my side Maybe we could be okay Okay, okay Maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you Will choose to stay Through all the pain I know you told your friend Beatriz fez uma carninha Não fez macarrão não Gente, que eu falei Que ia fazer macarrão, não foi? Eu acho que eu falei isso Aí ela fez arroz, feijão O feijão já tava pronto Só refogou Com calabresa E carninha frita E a comidinha E tem suco também Oi gente Voltei Como vocês viram, gente Hoje já é outro dia Já tô em casa Tá? Gravei só um pedacinho Lá na casa de Beatriz Acabou que eu fui trabalhar Hoje eu vou fazer um almoço Aí eu vou gravar pra vocês Pra dar continuidade Nesse vídeo, tá? Apesar que eu já mostrei aqui A comidinha que Beatriz fez Mas eu já vou fazer aqui Um arroz Vou fazer um frango com batata Bem gostoso Aí eu digo Ah, vou continuar o vídeo Aqui em casa mesmo Vou gravar pras meninas Tá bom? Espero muito que vocês gostem Do vídeo de hoje, tá? Vou gravar com bastante carinho Pra vocês Tá bom? Pra emotivar vocês também A fazer um franguinho com batata Não sei se vocês gostam Mas, gente É, eu amo Cresci praticamente Comendo frango com batata Que lá em Recife A gente chama galinha, né? Galinha com batata, né? E aqui eles chamam frango Aí eu vou fazer agora, tá bom? Já deixa aquele like Não se esquece, tá bom? Comenta também aqui embaixo E compartilha o vídeo E se você não for inscrito Se inscreve no canal Rumo aos 3 mil, moleque 3 mil E é isso, gente Vamos lá pra mais um vídeo Ó, gente Já separei aqui Um limãozinho Que eu vou colocar no frango Aí aqui é o feijão Que eu já tinha tirado Do congelador Só pra refogar, né? E Vou fazer uma Acho que eu vou fazer Uma saladinha também E o frango Eu não vou colocar isso tudo, não Vocês acreditam? Eu tirei ontem de noite Quando eu cheguei do serviço Mais 11 horas da noite E tá congelado, ó Aí eu vou tirar Eu não gosto de comprar Muita carne Justamente pra isso Pra não ficar tanto tempo Sabe, gente? No congelador Eu gosto dela mais fresquinha Acho que esses daqui dá É Eu não faço muito, não Porque é só pra mim Meu mineiro Aí geralmente eu faço Pra hoje e pra amanhã No máximo Aí esses daqui Acho que eu vou deixar Fazer só esses daqui, ó Esses Dois pedaços I never really know What's going on Look at me sometimes Like all you want to do Is run Hear me out Hear me out Hear me out If all the things You never show There are the things I want to know Secret star In your hearts The same But if you don't want To tell me now I guess I'll never know Losing almost all my energy It's getting hard To talk to you And I'm the only one Who speaks It's all the things You never show There are the things I want to know Secret star In your hearts This life But if you don't want To tell me now I guess I'll never know Here we go Turning all the laws Into rights Here we go You can take me There are the things There are the things You'll find me All you know Oh I can't say If you can't let it go I never really know What's going on And even when you're next To me I feel like you Are gone It's all the things You never show There are the things I want to know Secret star In your hearts To snow But if you don't want To tell me now I guess I'll never know But if you don't want To tell me now I guess I'll never know Our hearts beat To the city streets We began to feel the fire We rise like Tall buildings As the chemicals They take us higher The night's young And it's just begun As she puts her hand in my We want to chase the night Want to dance to the light Cause love's from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never stop As we shout from the top We're gonna We're gonna be Two hearts running wild Now the morning Is the afternoon We lay awake in bed The night's young So loud As the hours pass We're gonna do it all again We want to chase the night Want to dance to the light Pour the stars from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never stop As we shout from the top We're gonna We're gonna, we're gonna be We're gonna, we're gonna be Two hearts running wild Moonlight, summer sky It was the best we ever had And we'll stay on the night And we'll stay on the river And we'll stay on the river We'll never have a great We want to chase the night Want to dance to the light Pull the stars from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never stop As we shout from the top Vamos lá. Deixei o frango já, dá aquela fritada maravilhosa. Olha que frango bonito, gente. Cara do sol, né, que bate aqui, mas olha que frango bonito. Agora eu vou vir com a água. Coloco bastante água, tá, gente? Colocar a cebola, mais cebola, porque eu coloquei aquela, né, pra dar uma dourada eu coloco mais pra... Como é que fala? Pra cozinhar junto com o frango. E eu vou usar um tablete de quinó, de galinha, tá? Eu coloquei praticamente nada de sal, né? Eu coloquei sal no alho quando eu fui machucar ele. Já pra colocar um tablete de galinha, porque ele já contém sal, né, senão a comida acaba ficando muito salgada. Aí aqui, gente, eu vou deixar ele cozinhar. Eu tenho um restinho de cebolinha ali ainda, que eu vou colocar aqui já no finalzinho. E só. Ultimamente eu tenho... Eu gosto de colocar pimentão, tá? Mas é porque eu não tenho pimentão. Mas eu gosto de colocar pimentão, que fica muito bom. Aqui, ó, já cortei a batata que eu vou usar. Vou usar essa batata aqui, que eu gosto de bastante. Batata inglesa fica muito bom, gente. Aí tá vendo que eu tenho um restinho aqui, ó, de cebolinha. Aí eu vou usar no finalzinho esse restinho. E é isso. Agora eu vou tampar o frango e deixar ele cozinhar. Olha aqui o arrozinho dela. Pronto. Não sei se vocês viram, gente, mas eu coloquei uma bandinha de quinó também. Hoje a comida tá baseada no quinó, né? Coloquei uma bandinha de quinó. Olha isso, gente. Que coisa mais gostosa. E o cheiro que tá esse aqui. Coloquei cebola, tá? Porque eu gosto de fazer arroz com cebola também. De vez em quando. O feijãozinho tá aqui. Tem uns pedacinhos de bacon dentro do feijão também, tá? Olha que delícia. Aí eu vou fazer só uma saladinha aqui, mas eu não vou mostrar não, tá? Eu vou só mostrar a comidinha pronta. E olha esse frango, moleque. Foca nesse frango, essa batata. O frango cozinhou, ó, ficou bem cozidinho. Menina, eu amo. Pensa no cheiro que tá isso aqui. Vocês não tem noção, gente. Sério. O sal ficou assim no ponto, sabe? Ficou tudo na medida. Tudo perfeito. E olha esse franguinho. Eu amo isso aqui. Com arrozinho. Não tem nada melhor não, moleque. Olha que riqueza. E deixa eu mostrar aqui que eu já lavei os pratos. Já guardei um, já lavei. A pia ficou limpinha, ó. E eu já vou finalizar o vídeo por aqui, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, não se esquece. Deixa aquele like pra mim, tá bom, moleque? E é isso. Um cheiro pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.